Ainda disseram comigo, eram oito que bolhou a perna, montou e caiu Saltei do lopo, ele que culpou, este será o último desafio Gordilho negro derrava na escola, por vinte horas ninguém mais nos viu Prefeito Antônio Seron, a nossa princesa da Serra completa 253 anos de histórias de muito valor E hoje a entrega, para brindar essa história, a entrega aqui da Praça João Costa Todinha revitalizada para nós lagianos, para os visitantes, enfim Eu agradeço essa oportunidade e de fato, essa praça aqui foi o local em que Poucas coisas que aconteceram em lajes, não tiveram esse cenário como palco E nós procuramos na revitalização, manter o projeto original Evidentemente que agregando novidades como espaço cultural, artesanato, polícia militar aqui dentro E enfim, embelezamento da praça, com parque infantil, o chafariz, que coisa mais linda Ampliando o tamanho, o espaço dela, para que? Para que aqui continue sendo o espaço do lagiano Ter o bate-papo, a discussão, o abraço fraterno Porque os grandes temas de lajes sempre foram discutidos aqui E até dizia agora há pouco também, duas figuras memoráveis e aqui são marcas registradas O Arisiliano Ramos, que nós estamos resgatando a história e denominando o espaço cultural E o Nereu Ramos, eram primo-irmãos, parentes próximos, politicamente uma divergência efervescente Que eles tinham três dois Eles discutiam e divergiam de quase tudo Eles só concordavam quando o assunto era laje E essa é sempre a mensagem que humildemente eu procuro levar A mensagem da unidade de esforços e pensamentos quando se fala de laje Que cada um torça para o seu time Que cada um trabalhe para o seu partido e candidato preferido Que cada um tenha a sua posição ideológica, religiosa Faz parte da democracia Agora quando é laje Aí tem que ser ditadura É especial É, exato, é especial Porque só nós, lajeanos, podemos construir uma laje melhor Eu ou alguém sozinho Podemos dar uma ajuda, muito pequena Mas é o povo que fez e vai fazer essa história cada vez melhor Então hoje, junto com um bolo de aniversário de 253 anos Para simbolizar esta data, a gente tem que aproveitar e convidar Que ainda tem espaço aqui Se fosse a praça antiga já não cabia mais Aí ainda tem, isso aqui é que nem coração de mulher Sempre cabe mais gente Prefeito, esse dia e este evento é um marco na sua gestão É seria, eu vou dizer até em termos públicos de visual, sim Mas eu quando inauguro uma creche, eu fico mais sensibilizado Sim, esse é um dos muitos e que ainda virão também É, não, mas eu diria, é o meu coração Eu quando vou numa creche, que agora lá no Bela Vista Inaguramos uma creche linda É, para 300 crianças Ali o meu coração fica mais satisfeito Com certeza Mas hoje até como político e como cidadão A gente poder dividir com toda a população este ganho De fato é um momento especial E eu queria aproveitar a todos vocês da empresa Que ajudaram, cada um a sua forma e com o seu potencial Mas ajudaram na divulgação deste evento E divulgam a nossa cidade de Lages Que show, parabéns, bacana Isso aqui é muito bem-vindo para todos nós Todos nós estamos de parabéns E agora eu vou fazer uma pergunta O que você achou da praça? Maravilhosa, amo isso aqui Um abraço, valeu, um abraço E eu estou aqui com o secretário João Alberto Que esteve à frente de toda essa revitalização Hoje, secretário, é um dia assim muito especial para nós lagianos A entrega então da praça João Costa Toda revitalizada, linda Aqui só tem energia boa, não é mesmo? Com certeza Poxa, ele está super feliz, né? Por esse dia, né? Que faz parte aqui da comemoração dos 253 anos de fundação de Lages, né? E vocês são testemunha porque acompanharam Fizemos várias entrevistas aqui, né? Ainda quando estava todo bagunçado, mas necessário, né? E hoje, infelizmente, esse dia de sol veio coroar Esse belo trabalho que a empresa fez aqui, né? E esse é um presente para todos nós lagianos Que estamos muito felizes Estar entregando essa praça para a comunidade Porque isso aqui não é de um, dois Isso aqui é da comunidade Lajana, da comunidade serrana Que vão poder vir aqui no Sinaio de Tarde Durante a semana, final de semana Com sua família, para conversar, bater papo A criançada se divertir Já olhamos isso E aqui está um exemplo, né? E a ideia do chafariz é essa mesmo Para que a piazada aí, agorizada Que venha, né? Enfim, desfrute desse espaço importante, né? Que é a cidade aqui Nós agora estamos numa outra etapa Que é a terceira e a quarta etapa A primeira foi do cabeamento subterrâneo, né? Que já foi feito A segunda, a revitalização da praça Hoje o prefeito Antônio Seron também Entrega a ordem de serviço Do Túlio Filho de Carvalho E também da Praça da Catedral Inclusive a Praça da Catedral já está toda Com o tapume feito Para que segunda-feira já se iniciem os trabalhos, né? E é claro, depois temos as revitalizações da rua Nereu Ramos Coronel Córdova E parte da Correia Pinta Que fazem parte desse projeto, né? Um projeto de quase 13 milhões de reais, né? E também voltaremos às atividades lá no mercado público Que também o ano que vem A gente quer entregar a obra para a comunidade aí Mais um espaço importante Que esses espaços são para a comunidade, né? Bem-vindos Mas não tenha nenhuma dúvida Então estamos todos felizes E imagino que a população que está por aqui também Feliz da vida, né? Que esse espaço aqui é importante Hoje as pessoas praticamente vão no tanque ali São milhares de pessoas que vão lá para o tanque para se divertir E nós estamos hoje aqui também, né? Comemorando junto aí com o prefeito Com todas as secretarias que tiveram frente a esse trabalho, né? Umas mais envolvidas Mas é claro que também dentro da sua abrangência, né? Mas voltando com relação à secretaria Nós não esquecemos também dos trabalhos de toda a cidade De todos os dias De todos os dias, né? Que nós temos também um projeto muito grande Que é na questão do asfaltamento Nós já estamos com praticamente mais de 30 ruas em andamento aí E também temos o dia a dia, né? Que é o patrulhamento, cascalhamento, desentupimento de bueiro E essa chuva, ela acabou prejudicando um pouco aí, né? Veio muita chuva em pouco tempo Então os trabalhos redobraram Mas a gente está muito feliz porque a gente tem trabalhado E a comunidade tem entendido e compreendido, né? Às vezes não é na velocidade que a gente gostaria que acontecesse as coisas Mas felizmente hoje é dia de comemorarmos Viva Larges e parabéns pra vocês também pelo trabalho de vocês aí Diante de tantas coisas que nos acontecem no dia a dia Este evento vem brindar esses 253 anos E trazer ao povo lajano, né? Esse espaço maravilhoso Porque o ser humano precisa realmente de um lugar Pra conversar, pra rir, pra jogar a conversa fora Bacana mesmo Olha, não tenho nenhuma dúvida que isso aí é um grande presente Pra toda a nossa cidade, pra aumentar a autoestima das pessoas, né? Então acho que todo mundo está feliz hoje aí, né? E vamos comemorar Parabéns, né? A sua pessoa e a toda essa administração de Larges Eu acho que Larges está de parabéns, né? É isso aí Ok Eu acho que o administrador público é nesse sentido que tem que fazer Tem que trabalhar, administrar pras pessoas O Serão sempre nos fala Respeito ao cidadão e ao dinheiro público E com certeza que os recursos que são aplicados É sempre em benefício da comunidade Bacana, valeu, parabéns Muito obrigado, um grande abraço Então estamos aqui na nossa, na nova, né? Praça João Costa Pô, excepcional isso aqui Uma obra de qualidade bonita Que o povo de Larges merece Que a sociedade de Larges merece Assim como todos os integrantes do primeiro batalhão ferroviário Todos irão usufruir muito desse espaço aqui Então parabéns à cidade de Larges Parabéns pelos 253 anos Parabéns à Prefeitura de Larges Por esse espaço magnífico Que a gente vai poder usufruir daqui pra frente Sem sombra de dúvida Um dia muito feliz Onde a gente comemora os 253 anos de Larges Entregando pra nossa comunidade O símbolo maior da nossa cidade Que é o calçadão Como o pessoal costuma chamar E hoje a gente está aqui Um dia festivo Um dia alegre Um dia de comemorar E de entregar Esse patrimônio Que junto com O cabeamento subterrâneo Que foi a primeira etapa dessa obra Com a praça aqui ao lado A praça da Catedral As ruas Que vão ser revitalizadas Vão compor O novo cenário do centro da cidade de Larges Que é pra todo o Lajeano E pra todo o Serrano É um dia de muita alegria Pra toda a cidade Pra toda a região da Serra Catarinense E pra polícia militar também Porque nós contamos aqui na nova praça Com um novo espaço O espaço do cidadão Que fica ali naquele complexo Daquele prédio Onde nós vamos ter a capacidade Atender melhor o cidadão Aqui que vem nos visitar Com certeza Relembrando um pouquinho Sobre a segurança Da Serra Catarinense Recentemente o governador Falou de um aplicativo Eu gostaria que explanasse Um pouquinho pra nós Sobre o aplicativo Então o nosso aplicativo O PMEC Cidadão Ele pode ser baixado Em qualquer loja Disponível Tanto da Google Quanto da Apple Pra qualquer smartphone E possibilita com que o cidadão Nos acione através do seu smartphone Compartilhe conosco Imagens, fotos Sobre sua localização Em especial também As mulheres em situação de violência Também pode acionar O botão de pânico Então é óbvio Que é um aplicativo em teste Mas que a gente já tem divulgado Pra toda a comunidade Pra que baixe esse aplicativo E acessem a polícia militar Através dessa nova plataforma Hoje A vida De todos Passa pelo smartphone Todos tem um smartphone Um acesso imediato Então é uma maneira De se aproximar E mais uma ferramenta Que a polícia militar Oferece Ao cidadão catarinense A tecnologia A nosso favor Sempre Nós somos uma polícia De vanguarda Já temos tecnologia Embarcada Em nossas viaturas E agora também Oferecemos isso Ao cidadão catarinense E também ao serrano Obrigado Obrigado Do cidadão catarinense Viva Lais Nasce sob as araucárias E por sobre os campos Por onde te espalhas Teus braços Meu horizonte Coração da terra Corre em teus rios Minha alma e meus sonhos Em teu céu Ancorado ao vento Semeia o futuro Teu povo E estás De novo No meu pensamento Minha cidade Minha cidade tão bela Princesa da terra Meu coração bate sempre Em tua manhã O vento que canta em teus campos Beijando a terra O amor de teus filhos Eu trabalho fazendo amanhã Quero sempre Quero sempre Você por perto Juntos no caminho certo Vem me abraçar Minha cidade tão bela Princesa da terra Meu coração Meu coração bate sempre Em tua manhã O vento que canta em teus campos Beijando a terra O amor de teus filhos Eu trabalho fazendo amanhã Quero sempre Você por perto Juntos no caminho certo